Música Os transdutores são os microfones e os alto-falantes. O que é um transdutor? O transdutor é um elemento que transforma um tipo de energia em outro. Tenho o imenso prazer de estar participando dessas oficinas da Rede Motiva para levar um pouco de conhecimento, de experiência do meu trabalho nesse tempo todo como técnico. Acredito na minha formação, no trabalho, o trabalho que eu desenvolvo dentro desses espaços culturais junto com esses técnicos. Então, eu estou agregando mais conhecimento, tendo mais formação, mais capacitação. Antes, a gente não praticava muito. Chegava no show, fazia aquilo. No outro dia, até naquele mesmo local, com a mesma banda, já não era a mesma coisa o som. Música No eletrônico, você ajusta ele em tempo e em repetições com o controle de feedback. Música Como estándar do mercado há mais de 50 anos, o Shuri. O Shuri é 158 e o Shuri é 157. Nos últimos anos, acho que dois anos pra cá, tem uma imitação aí no mercado do Shuri, que é o Shuri. O que eu tenho observado nessa oficina, que a gente começou hoje, é o segundo dia, que o pessoal está bem empolgado no aprendizado, descobrindo coisas novas que eles não tinham pensado e vendo erros que eles tinham cometido já de diversas formas por desconhecimento. Então, a gente, sabendo a teoria hoje e como aplicar essa teoria nos shows, nos eventos, está sendo muito, muito, muito bom mesmo. Muito bom. A oficina está sendo positiva até pela própria resposta dos participantes. Eu acredito muito de quando eu voltar para esses espaços culturais, eu vou rever, na verdade, esse conceito de aprendizado. Eu acho que eu vou estar realizando meu trabalho sendo mais prazeroso, com mais qualidade, mais qualidade no serviço que eu vou estar prestando para a comunidade, principalmente para os produtores, quando eles pautam dentro desses espaços culturais. Eu acho que eu vou estar realizando meu trabalho sendo mais prazeroso, com mais qualidade no serviço que eu vou estar aqui. Eu acho que eu vou estar realizando meu trabalho sendo mais prazeroso. Eu acho que eu vou estar realizando meu trabalho sendo mais prazeroso. Eu acho que eu vou estar realizando meu trabalho sendo mais prazeroso. Obrigado.